Mais uma vez, duas garfadas aí no vomitão aqui, já tá mais louco aqui 350 reais aqui no vomito aqui, duas garfadas Mesmo se eu vomitar só vai me pagar Não, não, sem vomitar, vai lá Quer? Duas garfadas no vomito aí Duas garfadas Todo mundo já foi embora por causa da noite Duas garfadas no vomito Tudo que lhe diga Qualquer outro desafio, pode ser ou não? Não, isso aqui, duas garfadas, duas garfadas, vamos lá Duas garfadas no vomito, vamos lá Pensa tudo, vai embora, pensa tudo, vai embora Duas garfadas no vomito, tudo assim Tá vendo a minha carteira, um, dois, três, vamos lá Ele vomitou tudo, tá com um balde ali embaixo na mão Tá vendo? Tô vendo aqui Comeu o vomito, tudo Vai lá, vai lá, um, dois, três Tudo não Não, duas garfadas no vomito Agora, um, dois, três Duas garfadas no vomito Deixa aqui em cima da minha Duas garfadas no vomito Engolindo vomito e vomitar Deixa eu ver aí o dinheiro Vai ficar aqui, vai ficar ali Já tá ali solto, já tá ali solto Duas garfadas no vomito Sem vomitar Uma, duas garfadas no vomito Duas garfadas no vomito Duas garadas Comeu o vomito, seu manezão Comeu o vomito, seu manezão Comeu tudo isso e vai ficar cheitinho Tá bom